Aleluia O que adianta ter as mãos E não poder tocar O que adianta ter ouvidos E não escutar O que adianta ter um corpo Olha aí E não se movimentar O que adianta ter os olhos E não enxergar Ter em sua volta bons aromas E não respirar Receber nome de Deus Porém morto está O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina os teus ouvidos pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Faz seu povo entender Que em meio ao silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre a luta E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Pau tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que compensa Que só há um Deus Em toda terra e céu Olha aí Outro não Ele é único Ele é único Ele é único O que adianta ter os olhos E não enxergar E não enxergar Ter em sua volta Bons aromas E não respirar Receber nome de Deus Porém morto está Olha o nosso Deus Olha o nosso Deus O meu Deus Em movimento é o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina os teus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Pra seu povo entender Que é meio ao silêncio estar aí E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira Olha aí Ele está aqui Tem glória dele aqui Vão tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus Em toda terra e céu Olha aí Outro igual não há Vamos adorar Bem bonito pra Jesus Bem lindo pra Jesus E o outro igual não há E o outro igual não há E o outro igual não há Bem lindo pra Jesus agora E o outro igual não há 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 Tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo Sobre o altar e tudo que é mentira está sendo consumido Ele está aqui, tem glória dele aqui Pra onde que cair, profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há Outra igual não há Amém!